Esse é um filho do vinho e neto aguardente, a cerveja é minha tia e o mudrão é meu parente. Sou um homem relaxado, por vida de fome perdido, dou um cabo do meu sentido e arrebento coordenado. Tenho o dinheiro quase acabado, a minha sorte é ser sozinho, nem para pedir ao meu vizinho, que não me querem emprestar, há-me sempre em boldar e esse é um filho do vinho. Eu não sei como acordei, na manhã de segunda-feira, só sei que me deixei com uma grande boldeira, até perdi a carteira numa queda de repente, quero a vida para a frente. Não sei nem da geração, tenho mesmo cara de garrafão e sou neto aguardente. Tomei-me um testa dura quando se estou a buscar e nunca consigo atinar e com o buraco da fechadura. Mas está ali esta figura, há quem diga que é por mania, estão à espera qualquer dia e parar o hospital e ando sempre em boldar e a cerveja é minha tia. E em casa não chateo, nem mesmo que me fale do pão, só não quero é que me falte o timo no garrafão. Gosto daquele carrascão, muitas vezes me põe doente, quero é a vida para a frente, mas não devo me censurar porque não posso desprezar e o madrinho que me prende. E aí E aí E aí E aí